não precisa mudar E o seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu som é assim E o seu sistema de tudo que passou, de tudo que passou Não precisa mudar, toda a vida no seu cheiro Jesus pode ser o dever, pois se não a sua cara vai ter mudada Não precisa mudar, o seu amor, o seu amor, o seu amor Jesus pode ser o dever, pois se não a sua cara vai ter mudada